Fala galera, especialista Lucas Augusto na área da meucelular.com Hoje eu vim falar com você sobre bateria, isso mesmo, mitos e verdades sobre a sua bateria O que você deve e o que você não deve fazer pra usar a sua bateria da maneira mais saudável aí pro seu iPhone Fica comigo até o final do vídeo que hoje eu garanto que uma dessas 5 dicas que eu vou falar sobre a sua bateria Você não vai conhecer e vai se surpreender Não esqueça de curtir o vídeo, mandar pros seus amigos, se inscrever no canal que a gente sempre tá trazendo novidades pra você Bora pro vídeo Então vamos lá, 5 dicas pra você sobre a sua bateria Gente, a primeira delas é Devo ou não devo usar o meu celular carregando? Gente, isso nada impede que você use o seu celular, esteja num jogo ou em alguma conferência, videochamada E mantenha o seu celular carregando, nada impede, tá? Só que o único cuidado que eu vou pedir pra você é que caso o seu telefone esquente demais Comece você a sentir que ele tá muito quente Você dê uma pausa, tá? Você deixa ele de ladinho um pouco até que ele reesfrie e você continue usando mais ele também, tá bom? Porque se ele esquentar muito ele vai perder a questão de desempenho dele, tá? Então tomem cuidado só com essa questão dele esquentar muito, tá bom? Então, mas fora isso, pode usar normalmente ele carregando, tá bom? Outra questão aí que a galera tem bastante dúvida Devo ou não devo colocar o modo economia de energia? Gente, eu pessoalmente só coloco o modo economia de energia quando eu estou na rua E não vou ter outra alternativa, vou ficar, não vou ter onde carregar Aí eu coloco pra preservar a minha bateria Porque quando você inicia o modo de economia Ele restringe muito o seu celular A questão de desempenho Algumas funções ele tira pra economizar a bateria E isso usando todo dia Não é legal pro seu iPhone, tá bom? Então eu utilizo ele Mais em casos extremos assim Que eu vou ficar o dia inteiro fora Não vou conseguir carregar e tal Pra preservar a minha bateria Mas não estraga, tá? Você pode usar sem dó aí Mas eu indico você usar geralmente na sua necessidade Tá bom? Outra questão que eu quero trazer pra vocês também É o uso de cabos paralelos Muita gente pergunta Ah, se eu comprar um cabinho ali e tal Gente, por favor, não faça isso com o seu iPhone Pelo amor de Deus, tá? Cabos paralelos estragam sim a longo prazo a sua bateria Ela pode começar a inchar Cair a saúde mais drasticamente Então por favor, gente Sempre pegue um cabo homologado pela Anatel Não precisa ser original da marca Apple Mas se for original de outra marca E tiver o serinho da Anatel Você pode pegar sem medo Para de pegar esse xing-ling da vida aí Que você vai economizar nesse primeiro momento Mas a longo prazo vai te trazer um prejuízo muito grande Tá bom? Outra questão que eu quero falar pra vocês É que além do modo de economia de energia Caso você esteja num dia que você realmente precisa do celular E não vai ter onde carregar Uma sugestão que eu deixo pra vocês É o modo avião, gente Se você colocar o seu celular no modo avião A bateria, tipo, não cai, gente Pode olhar lá que ela não cai Isso aí diminui drasticamente o consumo de bateria do seu iPhone É isso mesmo Porque o seu iPhone, quando ele não está no modo avião Ele fica a todo momento buscando sinal da operadora Quando você coloca, ele para de fazer isso Então isso economiza uma bateria surreal Então um dia que você estiver Nossa, eu preciso da minha bateria Meu celular tem que aguentar até o final do dia Você não tem aonde carregar Coloca essa função de modo avião Que eu tenho certeza que vai preservar muito mais a sua bateria Tá bom? Essas foram algumas dicas que eu vou dar pra vocês Sobre bateria Alguns mitos e verdades sobre a sua bateria Espero ter te ajudado Até o próximo vídeo Tamo junto Não esquece de curtir, tá? Mandar pra galera aí Compartilhar esse vídeo Que tenho certeza que vai ajudar você E os seus amigos também Tamo junto Até a próxima